Nesse vídeo, a gente vai falar de mais um dos traços culturais adotados aí na cultura da banana. Então, nessa videoaula, a gente vai tratar dois coramentos. E aí, assim, quando que essa prática, ela se torna necessária? Então, existem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. Um, com relação à variedade, com relação ao histórico de outras áreas, se há ocorrente de tumbamentos ou não. Então, o escoramento tem um objetivo que é evitar a perda de castos por tumbamento da planta. Então, se é uma variedade que ela é susceptível, que é comum o tumbamento, então o agricultor precisa ficar atento. Nem todas as variedades são susceptíveis e a depender também de algumas variedades, a depender da condição nutricional da planta, é uma questão que o tumbamento acaba não ocorrendo. Mas isso vai muito da observação no dia a dia, da rotina do agricultor. Então, de modo geral, as variedades de portos mais altos acabam se tornando mais susceptíveis. Principalmente, por exemplo, a banana da terra, a pacovan também, são bananas que devido ao seu elevado porte, são variedades de porte alto, então elas são mais susceptíveis ao tumbamento. Mas nem sempre, tem bananas também de porte baixo, que a depender da estrutura de castos, a planta acaba não suportando o seu peso. Exemplo disso, da banana nanicão, que é uma planta de porte baixo e que a gente percebe que tem uma grande quantidade de tumbamento de plantas, né, devido ao peso do cacho, devido ao desenvolvimento do cacho e a própria estrutura da planta, que é de porte baixo. E aí, assim também, lógico que às vezes o tumbamento, ele ocorre por conta da estrutura do cacho, do peso do cacho. Tem a questão também de ventos, né, acaba, a gente está numa área aqui na época, que é uma banana de porte médio, né, que é a maçã princesa. Mas, devido ao início da estação de silvores, esse ano que tiveram os ventos, né, e mesmo plantas sem cacho, né, nem tinha uma formação de cacho ainda, tão, nem tinha uma questão desenvolvida e aconteceu o tombamento. Aí, uma outra questão que o produtor precisa estar atento, é, também assim, que é, de repente, o tombamento precisa ver se ele não está aliado a alguma doença, né, ataque aí, por exemplo, principalmente do nematóide, porque o nematóide, ele é um verme, a gente pode considerar como se fosse um verme do solo, e ele vai atacar ali as raízes das plantas, então ele suga as raízes das plantas, então vai deixar a porta mais debilitada, e aí possa ser que também favoreça o tombamento. Então, a gente precisa estar atento se, é, esse escoramento, ele vai ser feito, levando em consideração a estrutura mesmo do cacho, o tamanho do cacho. Se for o tombamento por conta aí de problema, né, sanitário ali, seja ataque de nematóide, Então, o agricultor, ele precisa entrar com medidas para controlar esse verme, né, controlar essa praga aí que está no solo. E aí, a partir de sua fala, a gente pode dizer que o tombamento, ele é originado de algumas causas, e que muitas das vezes essas causas a gente pode minimizar ou neutralizar, né. Uma é a questão das pragas doentes, que aí o produtor pode estar atento, né, para evitar, para fazer o tratamento das plantas de forma adequada, para evitar isso. A segunda coisa, é, com relação à necessidade nutricional, uma planta bem nutrida, é, se não for o cacho grande, ela não vai cair, no caso da época, né, como você falou, teve um vento, e as plantas que ainda nem tinham cacho, tombou. Por que isso, se não tinha peso, né? Porque as plantas, elas estavam debilitadas, estavam recebendo pouca quantidade de água, estavam sem adubação, então elas estavam fracas, aí o vento veio, elas estavam fracas, suscetíveis, caiu. E aí, uma outra questão também, que o produtor deve ficar atento, é a própria água, né. As plantas que passam por um estresse hídrico muito severo, elas vão ficar debilitadas também. Então aí o produtor precisa investir, precisa ter cuidado na irrigação. E um último fator, que é, 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 um dos que mais causam fumbamentos, são os ventos, as tempestades, né, que ocorrem aí principalmente próximo ao período chuvoso ou no período chuvoso, né, que aí o produtor, ele pode evitar isso fazendo barreiras, né, quebras de vento em volta do bananal, para evitar que o vento chegue com tanta intensidade, né? Com certeza. Mas aí, assim, acaba que todos os tratos culturais na atividade aí, na produção de banana, não está relacionado ao outro, né. Se o produtor tiver um bom manejo de adubação, um bom manejo de irrigação, ele já vai evitar muito, né, o prejuízo. E aí, assim, a gente precisa lembrar que o escoramento, qualquer atividade, qualquer trato cultural que a gente conseguir minimizar, conseguir evitar, porque assim, ó, toda vez que a gente vai escorar uma planta é gasto, né, porque esse escoramento pode ser feito com fita de nalho, mas, assim, acaba que na região que está mais disponível mesmo são os tacas de madeira, né, são escoras que são feitas com madeira. Então, isso envolve custo, né, isso é um custo de mão de obra, de material, para o produtor. Então, assim, o ideal mesmo é iniciar, fazer um bom manejo aí de irrigação, um bom manejo de adubação, né, controle aí da fitossanitária, né, ver como é que está a presença e fazer o controle aí de fragas e de doenças, porque aí o produtor vai evitar os prejuízos futuros. Isso, e aí uma outra questão, né, Sô, às vezes fazer esse manejo adequado de irrigação, de adubação, de controle, ele é um custo, né, mas aí muitos produtores imaginam, ah, vamos fazer, vamos tentar minimizar, e aí não faz um sistema adequado, uma adubação de qualidade, né, achando ele que vai economizar, mas, na verdade, ele está preparando para um gasto mais à frente, e que muitas das vezes são maiores, né, e aí vem a questão de um fruto de má qualidade, não tão formado com aspectos bonitos, além do combamento das próprias plantas, né. Imagine um cacho, no início da formação, ele cair, a gente não tem nem a condição de escorar, é um prejuízo grande, né, o custo que eu digo, o menor que seja naquele cacho, até o período da planta soltar o cacho, eu vou perder praticamente, praticamente não, perder 100%, né. Então, de modo geral, é isso, né, a gente tem que ter esses cuidados, tem que ter sido essa preocupação com a nutrição, né, com o estado nutricional das plantas, e se a região tiver ocorrência, né, de tempestades, isso for muito comum, então é importante que a gente tenha, pense também em quebra-ventos, né, pra, ali, na área produtiva, né, na área do bananal. Então, assim, com relação ao material que a gente vai explorar, né, a madeira, por exemplo, a gente vai usar aqui, é, pra, como exemplo. Então, assim, o que levar em consideração, é, na hora de escolher, tá bom? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa, ó, precisa ter, é que seja uma madeira que tenha um gancho, né, pra facilitar, necessariamente, a gente não precisa ter um gancho, mas quando tem um gancho, a gente economiza e é muito mais fácil, né, porque se não tiver um gancho, a gente vai precisar de um furquilho que seja resistente, ou de um pedaço de corda pra amarrar, né, e aí, consequentemente, pra isso, a gente vai precisar de escada, vai ter muito mais custo, né. Então, no nosso caso aqui, a gente vai utilizar uma furquilha, né, conhecida como furquilha, e aí, essa furquilha, ela precisa ser resistente. Não pode ser uma furquilha muito fina, porque também não pode não suportar o peso do cacho, da bananeira, né. Então, é preciso fazer, isso que a gente vai fazer já é um custo. Então, se a gente não faz bem feito, isso pode gerar mais custo do que o que a gente esperava, né. Com relação ao local, de colocar furquilha, qual a posição da planta? Certo. Então, a gente tem aqui, basicamente, dois pontos que a gente pode utilizar, né. Mas, esses pontos, muitas das vezes, vai depender onde ocorreu, onde vai ocorrer o zombamento, às vezes, a bananeira racha no meio, só do peso, né. Então, se é para sustentar, a gente pode utilizar aqui, o escoramento, um pouco abaixo de onde inicia a copa, né. E aí, é interessante que a bananeira, o bananal, já esteja limpo, já tenha feito a descolha, para facilitar a visualização e, até mesmo, você não colocar folhas presas dentro da furquilha, porque depois você vai ter dificuldade para fazer a limpeza, né. Então, um dos pontos que é bom para fazer, e eu acredito que é a melhor opção, é aqui no início da copa, mas, algumas vezes, racha exatamente aqui, um pouco acima de onde inicia a copa. E aí, se racha ali, um pouco acima, é necessário a gente utilizar aqui, acima das folhas, entre a copa e o cacho, né. E aí, uma coisa que precisa ter cuidado quando se utiliza aqui, é para que o cacho de banana não fique pegando na madeira, porque isso vai danificar a banana, e se for para o comércio, a gente vai perder, né. Então, o consumidor não vai querer comprar uma banana que esteja arranhada, que esteja danificada. Então, é isso, com relação ao escoramento, uma prática muito simples, né, e a gente precisa estar atento, se é comum, se é ocorrência, e se há necessidade. Acaba sendo uma prática, digamos assim, ela não é rotineira, ela não é obrigatória em todo o banana, ou para todos os produtores. É uma prática, ela é viável, né, porque se a gente perder o cacho, o prejuízo é maior, mas é diferente, por exemplo, de escolha, que a gente tem que fazer e não tem jeito. É diferente de esbroto, que a gente tem que fazer e não tem jeito. É diferente de adubação, que a gente tem que fazer e não tem jeito. Então, é mais uma prática aí, é utilizada na área de produção de banana. E aí, pode ser que o produtor tenha um bananal, que ele já trabalha lá há 10, 15 anos, e ele nunca tenha tido a necessidade de fazer esse trabalho, né? Exatamente porque ele se preocupa com a parte nutricional, com a parte de irrigação da planta. Com a sanidade também. Com a sanidade, né? Então, esses são fatores indispensáveis para uma boa qualidade de planta, né? Para que essa planta, ela se desenvolva forte. Às vezes, a gente tem um cacho muito pesado, porém, a planta suporta. Por que algumas suportam e outras não, né? Exatamente porque, pelo nível de desenvolvimento dela, que está ligado a esses fatores de irrigação, sanidade e adubação. E aí, a gente falou anteriormente de nematose, mas tem uma praga, sabe, que a gente precisa ficar muito atento, né? Que é a broca, aí, provocada pelo moleque da bananeira. E, às vezes, acaba causando subamento e, justamente, lá pela rainha, né? Porque, aí, geralmente, os estombamentos estão relacionados muito à questão da sanidade do bananal. Diferente do peso do cacho. Um outro ato cultural também adotado na banana. E, assim como o escoramento, que não é tão comum, principalmente na nossa região, é o ensacamento, né? Do cacho. Então, o ensacamento, ele é realizado, aí, geralmente, né? Logo após o corte do coração, né? Que é um corte do coração, uma outra prática que a gente também vai tratar em videoaulas. Então, quando a gente faz esse ensacamento, e aí, assim, como eu falei, é uma prática utilizada em cultivos mais tecnificados. Eu tenho que avaliar a viabilidade disso. Mas, o ensacamento, o que é que ele vai favorecer ali no meu bananal? Então, o primeiro é que a gente vai manter ali dentro uma temperatura mais constante. Não vai ter tanta variação de temperatura. E essa característica, ela vai favorecer a aceleração, vai aumentar a velocidade, né? Do desenvolvimento do meu cacho. Então, quando eu aumento o desenvolvimento do meu cacho, o desenvolvimento dos frutos, ali, eu vou antecipar a colheita. Então, assim, já é uma vantagem. E, além disso, né? Esse sacos, né? Esse sacamento, ele vai também garantir aí que a gente tenha frutos sem sofrer danos, né? Danos aí por ataque, por exemplo, de algumas pragas, como o sanharol, né? Como, às vezes, também evita que pássaros venham construindo um cacho, né? Então, assim, são todas as vantagens que a gente, que o produtor ganha, né? Quando adota essa prática, né? De fazer o ensacamento. Isso. E aí, uma questão que é muito importante é que frutos de qualidade, frutos maiores, de bom aspecto, ele é muito melhor pra fazer a comercialização. Ele atende muito mais a exigência do mercado do consumidor, né? E aí, assim, ó. Por exemplo, um cacho, quando ele está exposto aqui, aí tem ataque de trípticos, né? Tem ataque do sanharol. Muitas vezes, ali, até a palha. Aí, aquele que o talão falou anteriormente, com relação à espora. Se fica tapando no cacho, vai ter arranhões ali no fruto. Pode ter, também, problemas com queimaduras. Então, a depender do mercado, né? Que pra onde você vai mandar essa banana, a depender do grau, do nível de exigência, Então, geralmente, você acaba não conseguindo comercializar. E aí, quando você faz o ensacamento, você consegue ter um fruto de alta qualidade. Então, assim, você ganha com isso. Mas aí, aquilo, a gente precisa fazer avaliação. O produtor precisa estar aqui com o seu bananal. Como que é o ataque, por exemplo, dessas fragas, né? Que provoca dano, que provoca injúria ali nos frutos e que diminui a qualidade. Então, o ensacamento também, aí, principalmente, em cultivos altamente tecnificados, né? Então, alguns sapos vêm na composição, por exemplo, Vêm seticidas que controlam, por exemplo, o ataque de tripes ali. Que o tripes é um grande causador de injúria nos frutos e que diminui a qualidade consideravelmente. Porque ele não vai provocar injúria. A depender do grau de infestação, ali onde é criada a manchinha, né? A mancha marrom por ataque do tripes, aí, quando chega mais na fase final da matração da banana, Acaba acontecendo a rachadura ali naquele fruto. Então, alguns insacos, né? Que utilizados para o ensacamento do cacho, eles vêm com seticidas e acabam, né? Também, aí, favorecendo o não-ataque do tripes. Então, assim, o que é que eu preciso avaliar? Como que são, como que está o ataque por essas pragas ali no seu bananal? Então, se ele estiver tendo um prejuízo muito grande, né? E ele precisa avaliar se vale a pena ou não fazer essa prática do ensacamento. Porque tudo é custo, né? O ensacamento envolve custo, envolve custo para adquirir mão de obra para poder fazer o ensacamento. Então, assim, tudo é custo. Se é possível fazer uma boa colheita, fazer uma boa comercialização, sem depender desse trato cultural, Então, lógico que é mais vantagem para o produtor. Agora, se ele está tendo grandes perdas e não conseguindo comercializar o seu produto, Ficando pilhas de banana ali após a colheita e não consegue comercializar, Por conta de injúria, por conta de defeitos, de queimados no fruto, de rascões, de pontos, manchinhas no fruto. Então, aí talvez valha a pena começar a pensar na possibilidade de adotar essa técnica. E essa prática é um custo, é um investimento a se fazer no bananal para a produção de uma banana de qualidade. Porém, é um custo que também é necessário se você quer ter um fruto que tenha um maior valor, né? É claro que algumas práticas a gente investe, mas também agrega valor àquele fruto. E essa é uma dessas práticas, né? E, como você já falou, a partir da utilização do ensacamento, a gente vai consequentemente ter uma banana de qualidade. Vai ter um fruto que seja mais desenvolvido, que tenha bom aspecto, que não foi atacado por tripes, tripes, que não foi atacado por sanharol, que ocorre muito na nossa região, né? E que causam dano significativo. A gente vai mostrar aqui para vocês um pouco desses danos físicos causados pelo não ensacamento. Nem sempre isso é necessário, né? Às vezes o produtor consegue produzir banana por um longo período sem a necessidade disso. Aqui a gente pode perceber alguns arranhões, alguns pontos escurecidos que foi causado exatamente pelo sanharol. Então, esses frutos, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de comercializar ele, né? Principalmente se for para um consumidor que é mais exigente, que prefere um fruto de bom aspecto, né? Tem alguns consumidores que preferem um fruto de bom aspecto do que um fruto que tenha bom sabor, que seja mais agradável, né? Então, aí, assim, ó, é uma orientação voltada para produtor que trabalha com atividade pensando na comercialização. É diferente, por exemplo, da minha torcida de banana que eu tenho no meu quintal, que é só para o consumo da minha família. Aí não vale a pena, né? Fazer um investimento desse, é só para o consumo da família, que eu só lá falo. É internamente, o fruto, ele está de ótima qualidade. Agora, externamente, é aquilo que ele relatou, né? Que alguns consumidores optam pela beleza externa, né? Independente da qualidade ali, como é que está o sabor do fruto, né? Então, em casa, no nosso quintal, então, assim, não faz necessário fazer essa prática. Isso. E aí, quando a gente fala de uma produção em escala comercial, não precisa ser um produtor grande que tenha aí 10, 20, 30, 100 mil hectares, né? Um produtor que tem um hectare, duas hectares, ele vai julgar a necessidade disso e agregar valor ao produto dele, né? Quanto mais investimento ele fizer no cultivo dele, no plantio dele, mais qualidade ele vai ter e melhor vai ser para oferecer, para entregar um produto de qualidade ao mercado, né? Muito obrigada e até a próxima Rádio Aula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Legenda Adriana Zanotto